Competitor Nordeste Com o ar instigado Passo do aguarda Encolhido amassado Jiu-jitsu é Black Belt Em todos sentidos Jiu-jitsu é branco Jiu-jitsu é o colorido Jiu-jitsu é o verde É o azul, é o vestido É o vermelho do sangue É o suor que transpiro É, muitas vezes lutei Perdi e ganhei Algumas vezes cair e levantei O form pra prosseguir Sem ver em que eu agi Mostrando o que aprendi Tratando sempre Já lutei Com gente